E aí quando eu era criança eu gostava muito de uma menina que estudava na minha sala, só que ela por sua vez gostava de um outro menino também da minha sala, que era um pouco mais alto do que eu e um pouquinho mais gordo. Pra tentar acabar com esse relacionamento deles e ela cair no meu colo, eu acidentalmente espalhei um boato de que ele não tomava banho e que o apelido dele era Dorme Sujo. Ele ficou sabendo desse boato e descobriu que fui eu que espalhou e prometeu que ia me dar uma surra na saída da escola. É claro que eu fiquei desesperado, né? Eu pesava tipo uns 12 quilos e era bem magrinha, a única coisa grande em mim era a cabeça. Aí um amigo meu chegou pra mim no intervalo e me deu a solução perfeita. É Adri, com relação a surra tu vai fazer o que? Ora, eu só tenho uma opção, eu vou tentar correr, né? Eu sou rapidinho que solta, porque tipo, meu corpo não tem muito atrito com o vento e ele é grandão, lesadão, eu acho que eu consigo correr. Que mané correr o que, cara? Eu tava assistindo um documentário no National Geographic que se você fingir de morto, o urso não come. Tá, mas eu não sei se você percebeu, é um menino gordo, não é um urso. Não, eu usei como exemplo. Por exemplo, ó, tem uns gambá que ele se finge de morto e a presa deixa. Então, na hora que o gordinho partir pra cima de você, você bota a mão no peito assim e cai no chão, finge o desmaio e batata. Ele vai se preocupar, com certeza vai até ele levar no hospital. Bicho, eu sou mais tentar correr, mas eu vou dar uma chance, esse é o seu conselho. E na hora que o sinal tocou, o gordinho veio pra cima de mim, como ele corre pra cima de uma pizza, sabe? E aí eu fingi e desmaio e caí no chão. Meu amigo, o que eu apanhei deitado no chão? Ele chutou minhas costelas, chutou minha cabeça, esfregou a bunda na minha cara. E eu lá tentando continuar fingindo que tava desmaiado. Acho que eu nunca apanhei tanto na vida. Quando foi no dia seguinte, eu cheguei lá na escola todo arrebentado. Oh meu Deus, oi da idiota do cão. E aí Adri, deu certo e escapou da surra? Olha pra minha cara, seu filho da puta, olha bem pra minha cara e me diz se você acha que eu escapei da sua maldita hora que eu fui te dar ouvidos, cara. Fingi de desmaio, que burrice da porra. Eu vou acabar com a sua raça, eu vou te arrebentar agora. Não, não, não faz isso, não. Cínico.